Essa hegemonia de um setor muito pequeno da sociedade que tem condições de garantir os seus direitos, ela tem que ser quebrada para que isso atinja amplos setores. A gente não venceu essa batata. O que a gente está vivendo hoje no Brasil é exatamente aquele momento do cabo de força em que o lado de lá ascendeu ao poder a partir de uma narrativa, de uma gramática muito violenta e polarizou, galvanizou esses sentimentos de um setor da população que já estava aí. Isso nos faz desistir? Não, ao contrário. Eu acho que talvez o mote da nossa conversa hoje seja exatamente pensar onde e como essa gramática institucional dos direitos humanos nos permitiu ter algumas conquistas, mas ela não assegurou que a gente pudesse consolidar isso no coração da sociedade brasileira, na alma da sociedade brasileira e mesmo de outros países do mundo. O campo de direitos humanos tem que viver em constante tensão com uma sociedade que se estrutura a partir de uma ordem muito hierarquizada, uma ordem muito discriminatória e uma ordem onde a violência foi sempre o meio de solução de conflitos. Então, não me espanta que em sociedades como a brasileira, como a sul-africana, como a norte-americana, como a mexicana, os direitos humanos sejam sempre objeto de um profundo combate. O fim do regime autoritário não significou o início da universalização, pelo menos, dos direitos humanos no Brasil. Então, nós temos que conviver com esse legado, que não é só de um Estado autoritário, mas também de uma sociedade autoritária. Diversos enclaves autoritários persistiram e buscaram esse tensionamento. O Bolsonaro não é uma invenção de hoje, mas nós temos esse discurso anti-direitos humanos desde o primeiro momento da redemocratização. Eu acho que é uma incompletude da democracia. A democracia não se tornou percebida pelo conjunto da população. Para os brancos, a democracia é mais clara. Mas, se nós pegamos itens que o Oscar já falou, primeiro a questão da desigualdade, terrível, que eu nem preciso entrar em números, uma das maiores do mundo, a concentração de renda, o outro, o racismo. É o racismo, mas não conseguimos efetivamente debelar o racismo. E as instituições da democracia continuaram funcionando numa dinâmica de favorecimento dos brancos. Apesar desse avanço dos direitos humanos, da democratização, da transição, da consolidação da democracia, não foi barrado o autoritarismo socialmente implantado, que acontece, por exemplo, na questão da violência da mulher, a questão do trabalho escravo. A primeira vez que se começou a reprimir o trabalho escravo foi no governo Fernando Henrique. A violência contra a criança é preciso também. Não esquecemos que nós não estamos solitários nesse backlash, nesse retrocesso dos direitos humanos. Em todo o mundo, nas grandes democracias consolidadas, se experimentam os mesmos problemas que nós experimentamos no Brasil. Além dessa crise dos direitos humanos hoje, a gente tem, como já foi falado pelo Paulo, pelo Oscar e pela Denise, uma certa também crise de uma democratização incompleta. A gente tem um país onde, hoje, eu abro o jornal e vejo o Delfim Neto falando que assinaria o AI-5, e de novo àquela época. Então, isso já mostra uma democratização incompleta numa sociedade que não conseguiu enfrentar e está lutando ainda para enfrentar a questão da ditadura. E, como também o Sérgio mencionou, é uma crise de uma democratização incompleta quando você tem um país ainda muito imbricado com o racismo estrutural e que mata, por exemplo, a polícia seis vezes mais do que a polícia dos Estados Unidos inteira por ano. Isso em números absolutos. Então, a gente percebe que existe uma crise tanto do conceito de direitos humanos enquanto uma utopia possível e acho que também uma crise de uma democratização incompleta no contexto atual. E aí, como você vai fazer a uma plataforma incompleta,